Olá governadores, eu sou o Marquinhos, bem-vindo ao Rise of Kingdoms. Ele começou a sua carreira jogando pelo Corinthians, ganhou a Copa Libertadores em 2012, jogou no Roma, na Itália, foi transferido para o PSG com um dos maiores contratos da história de jogadores sub-20, ganhou medalha de ouro nas Olimpíadas de 2016 representando o Brasil, colecionando títulos por onde passou. Marcos Alas Correa, um craque do futebol, que também é um grande craque do Rise of Kingdoms. É honra minha estar falando aqui, compartilhando um pouco a minha experiência, a minha história, que é engraçado, porque a galera, quando me viu jogando, quando ficaram sabendo e tudo, eles pensam que o jogador é uma pessoa de outro mundo, uma pessoa que não são como os outros, apesar da fama da televisão, de muitas coisas que o futebol traz. A gente por trás disso também é uma pessoa normal, que gosta de jogar os jogos, que gosta de se divertir, que passa um bom momento e o Rise of Kingdoms faz uma boa parte da minha vida e do meu dia a dia. Vamos começar, então. A gente coletou algumas perguntas, algumas coisas que os jogadores queriam saber um pouco da vida do Marquinhos. Estava muito curioso. Falei, poxa, mas vamos à primeira pergunta que eu queria fazer para você, Marquinhos. Zé, quando você começou a jogar o Rise of Kingdoms? Cara, para falar a verdade, eu já nem lembro mais. Assim, acho que... Eu tenho dois anos de tempo de jogo já, foi mais ou menos essa época, mas acho que eu acabei vendo uma publicidade, e eu sempre gostei muito, fui muito chegado a jogo, já joguei muitos outros jogos, e então é uma coisa que eu gosto de fazer e passo muito tempo nisso. E o Rise of Kingdoms foi uma tentativa, acho que eu devia estar sem fazer nada, entediado um pouquinho, acabei procurando os jogos, e acabou aparecendo para mim, Testei e desde o primeiro segundo, assim, desde o primeiro, da primeira jogatina, eu já curti muito o jogo e dali não parei mais, né? Então, tenho lá os plugins todo dia do jogo, já fazendo 600 e não sei quantos dias de jogo, então, batendo aí quase dois anos, então, é um bom tempo de Rise of Kingdoms. Pô, uma curiosidade, qual servidor que você começou a jogar? Eu comecei a jogar no 12-7-1. Uou! Bastante tempo, já teve muito KBK nas costas aí, já batalhou bastante, muita trova perdida. Já tenho, já tenho bastante. Na verdade, assim, né, eu jogava era mesmo por diversão, né, no começo, eu vou falar que até a pandemia, né, foi onde ali eu intensifiquei um pouco, porque tive mais tempo em casa, né, sem muita coisa para fazer, eu acho que muita gente foi ter o meu, igual, teve um caso igual ao meu, né, então, até a pandemia, assim, eu nunca, assim, fui muito dedicado, né, sempre logava aqui, fazia uma guerra ali, me divertia um pouquinho, né, não tinha muito poder no jogo, e na pandemia foi onde eu acabei realmente tomando, assim, o gosto de KBK, das guerras, né, de participar mais nas decisões, assim, da aliança, de outras coisas, me dediquei um pouco mais, então, foi ali onde... Hoje sou, né, hoje eu era R4 na minha aliança, recém migrei, né, para o 1846, então, quem quiser também, tiver vontade de jogar comigo, é só ir lá, entrar em contato com o nosso rei, com os R4 das alianças, que a gente vai abrir aí para quem quiser e puder, tiver boas estatísticas também, que o reino lá é bem puxado nisso, né, então, hoje sou mais R4, assim, para ajudar nas funções diárias, né, porque recém cheguei no meu novo reino, também já falei que não queria muita responsabilidade. Você jogou na Itália, né, joga hoje na França, e você acha que isso influenciou na hora de você escolher a sua primeira civilização do jogo? E aí, para fazer um gancho com isso, né, qual que foi a primeira civilização que você jogou, Rise of Kingdoms? O que me influenciou para escolher a minha primeira civilização foi o filme dos Gladiadores, né, e eu acabei escolhendo Roma, né, por conta disso, e eu já estava aqui na França, né, quando comecei a jogar, mas tinha também a passagem por Roma, e Roma já fui muito ali no Coliseu, né, então, foi por isso que acabei, linkei, né, a minha passagem por Roma com o filme dos Gladiadores, onde eu gosto bastante desse filme, então, acabei escolhendo Roma. Bom, e nessa decisão aí, afetou o seu tipo de tropa favorita, qual que é a sua tropa hoje, infantaria, tearia ou cavalaria? Cara, eu comecei como infantaria, né, gostava muito de infantaria, acho que muita gente é assim também, né, a maioria, mas hoje não tenho mais assim, é um gosto, uma especialização, é, né, eu jogo com tropa, com todas as tropas, tropas mistas, né, principalmente hoje, que com os novos KVKs, que são sete marchas, né, seis marchas, então, é bem difícil ficar com uma só, né, e com os comandantes que tem também, é, assim, tem muitos comandantes pra você explorar, né, fazer uma seleção ali de uma boa equipe de marchas, né, então, é, tem tudo de bom pra explorar, então, não tô mais me especificando em uma só, não. E a civilização? Ainda é a mesma ou já trocou alguma vez? Eu passei pra Otoman, né, a gente, a gente, é, procura fazer o que necessita na hora, assim, né, principalmente, né, eu tenho uma boa conta, né, com equipamentos, com comandantes, então... Então, eu sempre, eu sempre procuro, né, tá ajudando com o que precisa, se precisar de guarnição, se precisar de rali, né, gosto de fazer bastante open field também, é muito, é muito divertido fazer, mas quando precisa de rali e guarnição, a gente ajuda também. Vamos lá, já que a gente tava falando das civilizações, das ações que se passou, é, qual a civilização que Rise of the Kingdoms não tem ainda, que você gostaria de ver no jogo? Ah, eu gostaria de ver alguma brasileira, né, também. Ah, eu gostaria de ver um Brasil, quem seria o comandante dessa, dessa civilização? Rapaz, não sei, viu. Vou botar o Dom Pedro primeiro. Tem que buscar, tem que buscar um pouco na história aí, e colocar algum fera lá pra nós. Você alguma vez jogando Rise of Kingdoms, você usou algum pensamento, assim, pensou em alguma coisa que já tinha passado pra você durante uma partida, tal, alguma coisa, você falou, nossa, e aplicou o jogo também, tem alguma conexão, assim, que você consegue ver entre Rise of Kingdoms e jogar bola? Muito, tem muito, né, principalmente porque o Rise of Kingdoms é um jogo de equipe, né, um jogo de equipe onde o futebol também é um jogo de equipe. Uma pessoa só não pode fazer nada, tanto no Rise of Kingdoms como no futebol. Rise of Kingdoms a gente tem a guarnição, né, que é a nossa defesa, no futebol a gente diria que ali o nosso goleiro e a nossa zaga. A gente tem o open field, né, que é o nosso meio de campo, né, onde tudo é necessário, né, e os nossos ralis, que são os nossos atacantes, as nossas peças, né, mais fortes, onde a gente tem que realmente ser agressivo, né, e o Rise of Kingdoms no futebol é muito ligado, né, independente da situação, assim, do momento, da guerra, onde você tem mais atividade, você consegue atacar mais no futebol também, tem momentos bons no jogo onde você consegue atacar mais, ter mais liberdade, né, em outros momentos você tem que juntar a sua equipe num bolinho e defender bem, tanto no Rise of Kingdoms como no futebol, então, e é muito ligado, é muito ligado, tem a questão da liderança também, onde são muito importantes nos dois casos, no futebol como no Rise of Kingdoms, tratar com pessoas, tratar com emoções, né, com atitudes também, às vezes você tem que lidar com alguma coisa, com alguma coisa, a diversidade, assim, de alguma atitude de algum companheiro, tanto no Rise of Kingdoms como no futebol, né, então, é, vai muito ligado ali com o futebol. E, fazendo um gancho aí, você acha que o seu papel de zagueiro no futebol fez uma, teve alguma influência com relação ao papel que você assumiu no jogo? A gente sabe que hoje você já tem mais verdade, com muitas tropas e tal, assim, mas você acha que isso daí afetou como você resolveu jogar no Rise of Kingdoms? Eu acho que sim, eu acho que, é, não só a questão de ser zagueiro, assim, mas também a questão de como eu sou, né, eu gosto de ajudar muito meus, é, meus companheiros, né, porque isso é importante também no Rise of Kingdoms como no futebol, até por isso que eu sou zagueiro, que eu gosto de defender, eu gosto de ajudar os meus companheiros, né, o zagueiro nem sempre é o foco, né, de uma equipe, mas ele é uma peça muito importante também, então, acho que no Rise of Kingdoms também, quem me conhece, quem joga comigo, sabe o quanto que eu, é, que eu procuro ajudar e influenciar os meus, a atitude dos meus companheiros, para que eles tenham coragem, para que eles tenham, né, me vejam ali e também possam, possam ter esse momento de, é, de diversão, porque eu vou estar lá ajudando, eu vou estar lá fazendo o meu máximo por eles, então, nunca deixando alguém sozinho, né, se precisar, a gente vai estar sempre, né, batalhando, lutando, então, acho que esse é o meu, é o meu espírito, tanto no, é, no futebol, né, e eu trago isso para o, para o jogo também. Você tem alguma história de batalha que você gostaria de compartilhar com a gente? Algum momento que você acha, assim, que foi, foi marcante na sua, na sua vida no Rise of Kingdoms? Obrigado.